Salve, salve balestreiros, hoje o papo é com vocês, pra galera que gosta dos arcos horizontais aí ou dos arcos cruzados né, o papo é com vocês balestreiros hoje, a turma das balestras aí, das bestas dos crossballs, aos controladores de javali de espera, vamos ver o que tem aqui, essa besta aqui chegou aí pra mim é pra venda, um amigo meu deixou aí pra eu vender pra ele, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu abrir, pra mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Olha aí pessoal, crossball míssil XB360, deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês, aqui ver dela, As flechas Então vamos ver ela aqui Kiver da Mission caracterizado, a balestra tá nova, 0-0 mesmo, em perfeitas condições Eu acho que essa balestra não tem 50 tiros, desde que o cara comprou Ela tá com 12 flechas ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Das 12 flechas, uma tá sem ponta Mas o que que é uma ponta né pessoal? O manual dela tá aqui, o catálogo manual Ela tem uma corda principal tá, a corda principal Tem um cabo de controle e tem 4 bus cable, o Yoke cable né, na verdade não é bus, é o Yoke cable Tudo acompanha no pacote Deixa eu ver o que tem mais aqui Acho que é só isso que tem Então pessoal ó Balestra Mission MXB360 em estado de zero Luneta Hawk Marca que dispensa comentários E Mission Pra quem conhece Tanto na arqueria quanto na balesteria Sabe, não precisa nem pesquisar, dispensa qualquer tipo de comentário Aqui ó, só pra vocês terem uma ideia A borracha onde ela é apoiada no chão pra armar Nem marca tem Balestra tá zero, 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 zero mesmo, nova Kiver pra 3 flechas original O Hopi Koken Aqui corda, cabo, Yoke cables, reserva Manual E 12 flechas Tá bonita ou não tá pessoal? Então, gostou dela? Chama aqui da Brick Vem em mim Então pessoal, o que vocês acharam do pacote aqui da balestra? Soft case Doze flechas Manual ainda intacto Doze flechas Soft case Uma corda Um cabo de controle Quatro Yoke cables, reserva Ela tá num pacote muito bom E o preço não tá ruim Então se sentiu interesse Chama que vai dar negócio Chama que dá negócio Talvez ela saia hoje mesmo Abraço a todos